Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O presidente Dursésio Melo, e o acionista John Textor, assinaram nesta quinta-feira, o contrato visando a transferência do controle da Botafogo SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Estou muito grato por essa oportunidade, honrado pela confiança que depositaram em mim, e cada vez mais apaixonado pela torcida do Botafogo. Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa família, sou mais um escolhido. Vim para construir um time campeão e farei o meu melhor para isso. Vamos trabalhar todos os dias para levar o Botafogo de volta ao seu lugar na história, destacou John Textor. O presidente Dursésio Melo, por sua vez, destacou a importância para a instituição da transformação em SAF e celebrou a assinatura do contrato. Hoje é mais um dia histórico. O Botafogo, de tradições e glórias, agora vai também mirar o futuro com a certeza de que voltará a ser protagonista. A nossa gestão tem orgulho de ter encontrado um grande parceiro, como o John Textor, o investidor sério, responsável, cuidadoso e que será um grande guardião do nosso futebol. Meus especiais agradecimentos a toda a equipe que foi e continua sendo incansável para concretizar essa operação. E também destacar o papel dos conselheiros, sócios e torcedores que reconheceram que esse caminho é o melhor para o Botafogo, destacou o presidente Dursésio Melo. Contratado para liderar a virada do Botafogo em março de 2021, o CEO, Jorge Braga participou de todos os passos da operação, tudo em pouco menos de um ano na função. O executivo celebrou e relembrou os principais movimentos da gestão no período, que impactaram na atratividade do projeto. O Botafogo é o único clube grande do Brasil que seguiu à risca todo o processo de profissionalização de sua estrutura na mudança para a SAF. Reestruturação geral, quebra de paradigmas sobre valor de custo e acesso da série B à série, aí meio a uma reviravolta. Constituímos a SAF com RCE, regime centralizado de dívidas, ao mesmo tempo. O único clube do Brasil com os dois movimentos juntos, destacou o CEO, Jorge Braga. Com esta assinatura, restam apenas a conclusão de trâmites meramente burocráticos para a redação final, mas que não vão impactar no desfecho do negócio. O acionista John Textor, inicia nesta quinta, a sua atuação à frente do futebol do mais tradicional. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí E aí